Essas ferramentas, essas novas ferramentas tecnológicas na aplicação da odontopediatria, esses avanços, o que está tendo de novo, assim, sabe, nesse mundo? Eu vejo, a gente que trabalha, a gente está dentro de um mundo de clínicas populares que eu acredito que talvez é um pouquinho diferente do caminho que você vem atuando, né? E vem avançando tecnologicamente, impressionantemente, cada ano. A gente vê cada máquina bacana, cada coisa, cadeiras impressionantes. E da odontopediatria, quais são as novidades que estão rolando? A parte de tecnologia mais úteis, assim, para você como profissional, no que diz respeito à trata das crianças? É, eu acho que é mais, assim, tudo lúdico, né? A gente tem hoje opções de resina colorida. É mesmo? Olha que da hora. É, e aí você fala com a criança, não, colocar uma massinha, a gente vai fazer a massinha rosa, da Barbie. Olha que legal. Então, assim, eles gostam, vão ficar motivados. Não, para o menino tem a azul do Homem-Aranha. Então, assim, tem resina hoje colorida, resinas boas, marcas boas. Nossa, o Pedro vai ficar com o dente igual o arco-íris. Não, porque ele não vai ter cara. Ele vai fazer a profissão lá no chão. Eu vou escovar os dentes do Pedro. Você vai escovar os dentes do menino. É. Só se for com a pasta azul, a pasta azul. Não, vou, vou. A minha esposa não veja o episódio. Mas, assim, tem mesmo. Tem resina colorida. O que mais? Tem de... Porque, assim, na odontopediatria, a gente faz tudo que... Tem tudo que tem na odontologia, né? Então, a gente faz, assim, faz canal, faz restauração, faz cirurgia. Você é canal no dentinho? Faz tudo, é. Dente de leite tem canal? Tem. Tem. Dente de leite é um dentinho comum, igual o dente de adulto. Só que ele vai ter... Ele tem canal também, e aí a gente, quando precisa tratar, tem uma cara profunda, tem que tratar canal, a gente tem que... Vai mudar os materiais, não é o mesmo material de tratamento de canal de adulto, porque é um dente que vai reabsorver. Então, tem que ser um material reabsorvível, porque aquela raiz dele vai reabsorvendo. Entendeu? Por isso que muita gente acha, ah, não tem canal, acha que não tem raiz. É porque quando ele cai, ele já não tem raiz, na maioria das vezes. Porque o dente impermanente vai vindo ali, vai absorvendo aquela raizinha dele, e quando ele cai, ele tá só a coroa, que é só o que a gente vê quando cai. Mas... Você falou que usa o flúor, né? Quando usa o flúor demais, etc., o outro dente que vai nascer o permanente pode nascer prejudicado. E quando a gente faz canal no dente de leite, o dente que vai nascer permanente, ele nasce com algum problema também? Não, ela falou que absorve. É. E, na verdade, a gente faz o canal na tentativa de evitar que ele tenha problemas. Porque se aquele dente tá ali com uma cárie profunda, se ele tá infeccionado, se ele tem uma lesão, uma infecção, o permanente que tá ali embaixo sendo formado, se ele for formando naquele meio cheio de infecção, ele pode sim vir prejudicado. A gente trata o canal pra paralisar a infecção.